Você vem sempre aqui na Invitiba? Venho sim, na praia com as crianças. E aí, como é que era isso aqui antes? Ah, antes era tudo largado, abandonado, parquinho quebrado, agora tá tudo lindo, as crianças estão adorando. E você tá feliz? Tá ótimo. E você tá feliz? Pra mim, tá beleza, com certeza. Você é macaense? Não, mas eu moro aqui com 12 anos, e nunca vi a cidade tão bonita igual hoje. É mesmo? Né. Por quê? Como é que era a cidade antes? A cidade é largada, tudo quebrado, hoje todo lugar que a gente vai tem pracinha, tá tudo lindo, tá tudo pintadinho, com grama, a vegetação, tá cheio de árvores lindas, tudo florido. Você tem orgulho hoje? Com certeza. E antes? Eu não é assim em Macaé, mas eu tenho orgulho de ser macaense hoje. E antes? Antes eu não tinha orgulho, porque antes era tudo destruído, né, eu tinha até vergonha, quando minha família chegava aqui pra visitar, eu ficava com vergonha de mostrar a cidade. Hoje não, hoje todo mundo acha lindo, maravilhoso, bota bastante foto, todo mundo tira bastante selfie aqui na praia, então, olha, eles aparam. Cidade de primeiro mundo. Você é de onde? Sou de Três Rios, estado do Rio mesmo. E qual é teu nome completo? Ana Paula Freitas da Silva. Ana, você autoriza a usar a tua entrevista, a tua imagem, tua e teus filhos, pra colocar na internet, fazer documentado por Macaé? Autorizo. Obrigado. Eu que agradeço. A Transcrição e Legendas por Querida Criança tratou atekam